Não Adianta Forçar a Barra E quem quis me deixar, se quiser pode voltar Sou Jesus, seu amigo do peito E não vou te deixar desse jeito Sei que não é fácil assim, mas precisa depender de mim Se cair vou te levantar, vem comigo que vou te ajudar Não Adianta Forçar a Barra e dizer Tudo vai bem quando eu vejo que não está Não Adianta, não vai me enganar Eu sou seu amigo do peito E sei quando não está direito Foi você quem quis me deixar Se quiser pode voltar Sou Jesus, seu amigo do peito E não vou te deixar desse jeito Sei que não é fácil assim, mas precisa depender de mim Se cair vou te levantar, vem comigo que vou te ajudar Sou Jesus, seu amigo do peito E não vou te deixar desse jeito Sei que não é fácil assim, mas precisa depender de mim Se cair vou te levantar, vem comigo que vou te ajudar